Quem sabe e gosta? Eu vou, eu vou, eu vou Vou desabafar, o pensador tem sabedos Eu tô com o palco, mas eu vou tomar em pé É que meus líderes querem ver, muita prosperidade A nossa luta continua pra justiça e libertar Faz a minha cara, tem a minha corda Eu sou pelo meu lado, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu quero que você tem, se precisar, a gente vai Lá, 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 lá Lá, 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 A voz muita padrão O que não se pra que eu volo me're atingindo Já viu muito que poesia Abalha, alha, alha Abalha, alha E aí Da 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 E muitas coisas Da 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 Fim de스� 깃 Da 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 Aboa a cabeça da viação do Rodrigo É hidrat Meu, meu, meu Agradeço a Deus, me lembra que a virtude Você me chega e se mora, pois não me chega É, é, sou só uma verdade, eu te falo muito E sempre todo dia a dia, eu me senti um barato Eu vou fazeria de resposta, essa é só da trajetória O alemão é o mal aberto da vaquitona A voz da favela, aqui não se calma E a bola e o batim, e a grima de pode ser Se inscreva no seu ato E Theseיע د Se inscreva no跟我 familia E Honey